O que que os cara tão fazendo? Tão desmontando O que que os cara tão fazendo? Tão desmontando Caseira, acabou Vai lá, Glocô, dá um sorrisão Cláudio Aê, aê, aê Aê, subiu, esse cara, você é foda Não consigo Não consigo Não dá tempo É, subiu, pô Não dá tempo